Opa! Opa! Vários artistas, ainda deram a multidão E o cassino da urna, com os seus shows fenomenais Deu aos dedos sua vez, mostrando ritmicos todos tropicais E pra quem gostasse de jogar, existia a luta entre a sorte e o azar Gira a roleta, vamos chocar, quem tiver sorte vai ganhar Gira a roleta, vamos chocar, quem tiver sorte vai ganhar Boneca difícil, você me manguei Eu sinto saudades, que ninguém esquece A laia, laia, opa! A laia, laia, opa! O dano show vai terminar A laia, laia, opa! A laia, laia, opa! O dano show vai terminar Olha aí! A flor da Nina, mostra pro mundo inteiro E milicências de um palco brasileiro A armém, a irmã, a irmã e a irmã, teve a consagração Vários artistas, ainda deram a multidão E o cassino da urna, com os seus shows fenomenais Deu aos nervos sua vez, mostrando ritmicos, turnos tropicais E pra quem gostasse de jogar, existia a luta entre a sorte e o azar Gira a roleta, vamos chocar, quem tiver sorte vai ganhar Gira a roleta, vamos chocar, quem tiver sorte vai ganhar Boneca difícil, você me manguei Eu sinto saudade